Olá, boa noite a todos, todos bem? O técnico Kuka vai fazer um pronunciamento. Bem, boa noite, eu venho aqui na emoção do jogo, né, um jogo que foi demais, sim, pela primeira vez eu pude sentir o pulsar da arena, o pulsar da Fiel a favor, né, foi maravilhoso com a conquista dessa vaga, foi um dia vivido assim, de um sonho, né, foi maravilhoso. E antes desse sonho se realizar, tiveram três, quatro dias muito pesados para mim, de pesadelo, sabe, foi quase que um massacre, o que acabou acontecendo, e eu estava muito concentrado nessa decisão, não queria tirar o foco, né, e isso acaba levando para os jogadores, você vê que hoje eles me emocionaram, cara, eu estou aqui há cinco, seis dias e eles todos ofertaram para mim, porque eu não pedi nada, mas porque eles sentiram, e como um ex-atleta que eu sou, o que eu estou passando, né, e o que eu estou passando, eu quero ser bem breve, porque não quero ser vítima de nada, o que eu estou passando é a pior coisa que um homem pode passar, né, quando está em xeque a dignidade dele, quando invadem as redes sociais de suas filhas, de sua mulher com ameaças, com xingo, vai embora, fulano, manda embora esse, e ofensas que descabíveis, né, e chega um momento assim, sinceramente, que eu vou fazer 60 anos o mês que vem, dia 7 de junho, você pesa o que vale a pena, o que não vale a pena na vida, né, e eu, nesse momento eu quero fazer valer a pena a minha família, que é a coisa mais importante que eu tenho no mundo, eu não esperava, essa avalanche que ocorreu aqui, eu não esperava, são coisas já passadas há muito tempo e ressurgidas hoje, como se aconteceu ontem, eu fui julgado e punido pela internet, entre aspas, né, e isso tem uma consequência muito grande, em todos os sentidos, eu não quero entrar em detalhes, então eu saio nesse momento, não é por o que eu queria, lógico que não é o que eu queria, você espera uma vida inteira para estar aqui, e daí você sai dessa forma, mas é um pedido, até de minha família, pai, vem, estamos precisando, vem, amanhã estou em casa, vou cuidar de vocês, e contratei o doutor Daniel Biauschi, criminalista, doutora Bia Saguás, que vão fazer todo o trabalho que eu nunca pude fazer, nunca contratei ninguém, agora vai ser feito, eu acho que quem fala coisas indevidas também, quem julga também pode ser julgado, mas o mais importante é eu agradecer ao presidente, que é uma pessoa maravilhosa, que eu conversei com ele, já tinha tomado essa decisão ontem, o cara do bem, o cara que vive dentro ali, como se fosse mais um, um cara maravilhoso, simples, humilde, e eu estava prejudicando ele, a pressão que ele está sofrendo em cima disso aí é enorme, a gente vê, a gente sente, conversa com ele, não fala que sim, mas a gente sente que é ele, o Alessandro, o que passa, o próprio time, então não é justo deixar eles ficarem sofrendo por um problema que é meu, então é nisso que foi baseado essa saída minha, agradecer aos jogadores, os sete dias que eu estou aí, os caras me abraçaram, ou compraram o meu barulho, minhas ideias, foi muito bacana, e se Deus quiser, se Deus quiser, eu volto um dia, para poder fazer um trabalho do começo ao fim, ok, muito obrigado, um abraço. Obrigado a todos, boa noite, e até a próxima noite.